Salve aí galera, tudo beleza aí com vocês? Galera, eu vou mostrar aqui a vocês a resolução da quest da Irina, que é essa aqui, vocês, eu fiz o vídeo número 1, fiz o número 2 e agora eu vou colocar a resolução aqui pra vocês. A filha dele morreu, ele disse que vai se vingar de todo mundo. De boa, vou fazer um corte aqui, vocês vão vir fazer viagem rápida até essa localização aqui, nessa árvore, quando vocês chegarem aqui, vocês vão encontrar ele aqui numa cabana, que vai ser ali na frente. Vamos lá. Que vai tá aqui, embaixo. Ela tem que tá por aqui, tem que ter uma cabana aqui galera. Tá ali, já dá pra ver. Vamos descer por aqui, isso, e vamos lá. E ele vai tá aqui galera. Olha ele ali aparecendo. Se tornou um vingador, o cara me matou ali pelas costas. Mas vamos lá pra um segundo round. Tá ali o nome dele por cima, é ele. E ele se tornou um vingador, aí a gente vai matar ele aqui. Como é que vocês matam ele galera? É simplesinho aqui. Vou mostrar a vocês. Quando você chegar perto, você puxa pra direita, dá uma batida e foge. Chega perto, puxa pra direita, dá uma batida e foge. Sempre. Assim, você mata ele rapidinho. Quando ele fica rodando assim o machado. Não é o machado, é a lança dele. Não vale a pena vocês ficar perto. Mas quando ele avance você, vai, chega pro lado. Foge, foge. Deixa eu pegar o ritmo de novo. Vai lá, chega pro lado. Quando ele ataca, ele não atacou. Eu é que me ferrei. Deixa eu curar aqui. Isso. Ai, foge. Beleza. Chega pra frente, vai pra direita e bate. Não bati, errei o botão. De novo. Vamos sair. E eu tô dando mole. Isso. De boa. Foge. Quero dar mais uma cura. Que ele mata rápido. Chega pra frente, direita. Uma batida e foge. Chega pra frente, direita. Uma batida. E essa foi sinistra. Mereceu. Toma mais uma pra ficar de boa. Foge. De novo, mesma coisa. Chega pra frente, direita. Bate. Foge. Pra frente, direita. Abaixo. Foge. Foge de novo. Direita e... Toma, nojento. Foge. Vamos lá. Direita. Toma. Foge. De novo. Ah, não. Não vai fazer isso não. Toma. Da mãe. Ele quer ficar com mais forcinha. Direita. Toma. E morreu. E assim acabou a quest da Irina. Vocês de invasor derrotado. E tá ali. Que a quest da Irina já terminada. Agora se vocês quiserem ver. Tem ali a casa dele. A casa do Vingador. E é de boa. Beleza? Então é isso aí galera. Eu vou nessa. Quero agradecer a vocês. Por ter assistido. Quero pedir os likes e comentários de vocês. Até o próximo vídeo. Valeu. Falou. Eu vou nessa. E fui. Tchau. 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 Tchau.